E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 19 reprises, tanto aqui na TV Santa Cecília, como TV Conte Santos, São Vicente, Praia Grande, todos os programas na íntegra no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.